Agora, o que eu queria contextualizar aqui, eu acho que muitos de vocês talvez já saibam, outros talvez estejam começando nessa área, olhar essa área. Eu acho que é importante a gente ver o que acontece dentro dessa indústria. Esse número daqui é o número que deixa qualquer um. Em 2021, tamanho do mercado, 3,7 trilhões. Em 2030, espero chegar a 5,85 trilhões de dólares. Esse número é um pouco capcioso. Quando a gente abre para consultar, às vezes os números diferem um pouco. O meu entendimento desse número é que são todos os negócios gerados na órbita da real estate. Então, isso daí mostra o tamanho da indústria, que equivale a 17% do PIB americano. É muita coisa. Então, a gente vê quanto de oportunidade tem dentro de uma indústria dessa e no país inteiro. Onde estão de bilionários? A gente vê aqui as dez principais indústrias. A terceira que gera bilionários no país é real estate, sendo que está coladinha aqui com a segunda. Então, olha a musculatura que tem essa indústria. Então, isso que, a cada dia que eu passo aqui, a gente vai conhecendo mais, vai sabendo de mais casos. É muito interessante. Se vocês abrem o LinkedIn, faz um teste. Tipo, vou procurar um job em real estate, em construção. Você vê no país inteiro várias vagas. É no país inteiro. Então, não está acontecendo isso aqui na Flórida. Lógico, a Flórida e o Texas estão num momento muito oportuno para negócio aqui, desde a pandemia. Mas os outros estados, Arizona, Nevada e por aí afora. É tudo, a própria Academia, que tem uma regulamentação mais complexa, uma atração mais complexa. Ou seja, é muita coisa acontecendo no país inteiro, sim. Histórico da indústria. A gente vê um crescimento exponencial. A gente, então, na Flórida... Só uma curiosidade. Quem já mora aqui nos Estados Unidos e quem veio do Brasil? Mora aqui. E quem veio do Brasil? Tá. Quem já está morando aqui, a gente está acostumado, mas quando eu cheguei aqui há oito anos atrás, eu já tinha morado antes, em outra cidade. Eu até comentava assim, eu disse, cara, não dá para acreditar que faz um condomínio, vende, faz outro, vende, faz um prédio, isso, vende. Eu disse assim, pô, como é que ir no Brasil a gente não vê essa velocidade? Não é que o negócio seja ruim lá, mas a gente não vê essa velocidade. Então, aqui é um crescimento realmente exponencial. A Flórida Central está uma ebulição de obra para tudo que é lugar, obra de infraestrutura, obra residencial. E caminhando, Flórida Central, caminhando para Jacksonville, que é uma cidade lá no norte, é uma cidade que tem muita coisa acontecendo também. A valorização do mercado é impressionante. Acho que o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi quando chegar aqui e comprar a minha casa, porque o negócio está sempre subindo. Mesmo na pandemia, ficou todo mundo preocupado, quando deu a pandemia, disse, pô, o que vai ser agora? Cara, vai parar, vai ser outro 2008, por outra razão, mas vai ser outro 2008. O governo deu um jeito, baixou os juros, incentivou aqui, incentivou dali. Ou seja, os preços subiram. E hoje, muita gente, outro dia até um amigo meu definiu de forma muito simples. Ele disse, ah, todo mundo está falando que o mercado está caindo, que o mercado é isso. Ele disse, cara, a única coisa que eu posso afirmar é o seguinte, que desde 2020, todo mundo achou que é o mercado, quem não investiu em construção está perdendo no mínimo 100%. Porque se tivesse investido de 2020 para cá, já tinha ganho de 100%. Então, isso é a única coisa que um dia vai dar problema, é natural que dê, porque a economia é cíclica. Então, com isso, você vai ter um ajuste de mercado, às vezes pode ter uma crise, de fato, mas isso não chegou ainda. Desenvolvimento urbano sustentável, atração de empresas, a gente vai ver o que está acontecendo em Oncala, diversificação de ofertas imobiliárias, você tem várias coisas acontecendo. Outro nicho de mercado muito forte é o industrial. O industrial está bombando aqui. Um outro negócio, outro dia até eu ouvi um stories que você fez, eu concordo plenamente, Daniel, que você disse que prefere imóvel residencial. Eu também prefiro por aquelas razões, porque eu acho que a primeira necessidade vem do morar. O office hoje é um bom investimento, quem mexe com o office, o cara sabe mexer, ele vai acertar. Não é que ele não vá acertar, que seja ruim. Mas o office teve uma mudança drástica agora. O industrial está com uma demanda muito grande, não estava assim 3, 4 anos atrás. Agora, o residencial está sempre com demanda por causa daquilo que o Daniel falou. Alguém todo mundo tem que morar em algum lugar. Então, essa é a primeira prerrogativa, vamos dizer assim. E uma coisa que eu só encontrou isso aqui, porque ainda não confirmei esse dado, talvez você saiba. Outro dia eu vi que dos imóveis residenciais, 53% no país inteiro pertencem a investidores, ou seja, não são owner-occupied, como eles falam aqui. Não é que 53% pertence, é que nos últimos anos a maioria quem comprou foi investidor, mas não é do total. Não é do total. O total é de moradores, de pessoas que realmente moram, mas a tendência é que os Estados Unidos se tornem um país mais de renda, de locatários do que de proprietários, porque o valor dos imóveis tem subido demais. Então, por isso que a gente vai falar mais depois sobre os multifemes, para mim, quando eu estava falando para o Juliano, o Juliano falou, ah, então construí casa de luxo para ti é o melhor negócio, assim, é o segundo. O primeiro, para mim, é multifemes. É o melhor negócio que vem. E qual que é o estoque versus quantas casas faltam? Se a gente for para nicho de mercado, tipo multifemes, multifemes ainda tem um déficit de 9, 9 anos e meio. Ou seja, 9, 9 anos e meio de construção para atender a demanda do mercado. Eu acho que isso é um cerco, não, não, no país inteiro. No país inteiro. Lá na Flórida Central, lá em Orlando, cara, dá até medo, porque qualquer terreno surge o multifemes, é um negócio, assim, que não para. E aí, esses déficits é profissional? Exatamente. Mas as pessoas migraram para a Flórida, não? Não, esse déficit, sim, mas esse déficit em si é no país inteiro. É no país inteiro. Então, a construção de multifemes está muito, está muito em alta. E o negócio que a gente vai falar um pouco mais na frente, para o investidor, é um negócio contagiante de bom. Então, as pessoas, realmente, só que já é um investimento um pouco mais parrudo do que você começar com uma, duas casas, essas coisas. Legal. São 1,7, desculpa, são 1,7 milhões de casas em déficit nos Estados Unidos, 1,7 milhão, e ano passado, só no ano passado, foram 318 mil pessoas que se mudaram para a Flórida. 127 mil vieram de Nova York, e agora a Califórnia é o segundo estado que mais exporta moradores, foram cerca de 37 mil. Nos Estados Unidos? Bom, primeiro que a Flórida não tem imposto estadual, né? Como tem nos outros estados. Estados Unidos, o cara paga o imposto de renda, tanto no nível federal, quanto estadual. Então, a alíquota dele lá é aproximadamente 53%. Segundo, qualidade de vida. 53%, porque quando tu soma as duas, né? Isso mudou bastante depois do Trump, que em 2017, quando ele assumiu, mudou-se a regulamentação e tu não pode mais compensar o imposto que tu paga no estado, no federal. Então, as pessoas começaram a comprar imóveis aqui e mudar para cá, o domicílio fiscal para cá, para pagar menos imposto. Qualidade de vida, o que a gente chama do Sun Belt, né? Que são todos esses estados do sul que tem uma temperatura melhor, uma qualidade de vida melhor, as pessoas estão vindo para cá. Isso já estava acontecendo antes do Covid, mas a pandemia com o home office fez mais pessoas migrarem, e depois que as pessoas migraram, as empresas começaram a migrar. Então, a maioria dos fundos de pensão de Chicago e Nova York já vieram para cá. A Microsoft pegou 5 mil metros quadrados de escritório num prédio novo que está sendo feito na Brickle. Outras empresas de tecnologia vieram para cá, porque o custo de vida aqui ainda é muito menor do que Nova York e Califórnia, principalmente. E as pessoas começaram, beleza, eu ganho dinheiro na Califórnia, mas eu moro aqui. Então, eu ganho dinheiro, eu ganho o salário de São Paulo e moro em Palhoça. Só que como eu moro em Palhoça, eu não pago no posto de renda de lá, entendeu? Então, o cara diminuiu o posto de renda, aumentou a renda livre dele, e isso aumentou a renda livre. Então, hoje falta imóvel aqui, falta. O estoque hoje de imóveis aqui em Miami é de 3 meses e meio, onde 5,5 é o considerado equilíbrio. Então, não consegue repor. Desses 300 mil, a gente está falando aí de aproximadamente mil pessoas por dia se mudando para a Flórida, 45% vem aqui para o Sul, né? West Palm Beach... Tudo que lança na Flórida vende? Praticamente. Uma loucura. É o que eu estava falando. Hoje eu já acostumei, mas no início... Nesse momento. Eu estou aqui há oito anos. Não é tanto o tempo assim, mas não é pouco tempo. Eu não vi parar esse ciclo. A única coisa que acelerou um pouco, o mercado ficou desequilibrado de bom na pandemia, né? Ficou muito bom para o vendedor, né? Mas, em compensação, não adiantava. Pô, você mora na sua casa, então você vende na sua casa e vai comprar outra. Não valia a pena você virar comprador, né? Mas, ou seja, uma variável que não saiu dessa equação, que é importantíssima, é a liquidez. O imóvel tem liquidez. Então, isso é o mais importante.